Talvez você, como eu, psicoterapeuta, em algum momento já teve a ilusão de ter uma varinha mágica assim, aonde a gente pudesse fazer os processos acontecerem rapidamente. Não sei se passa pela cabeça de vocês isso. Puxa, que bom que eu pudesse com uma intervenção, duas intervenções, fazer com que essa pessoa que tá sofrendo tanto, deixasse de sofrer. E eu tava lendo, né, volta e meia eu volto aqui pro Gestalterapia Explicada, né, e olha só o que o Fritz diz lá nos anos 60. Ele diz assim, olha, é na introdução do livro dele, ele diz assim, ó, desejo falar sobre o desenvolvimento atual da psicologia humanista. Levamos bastante tempo pra desmascarar todo o logro freudiano e agora estamos entrando numa fase nova e perigosa. Estamos entrando na fase das terapias estimulantes, ligando-nos em cura instantânea, em consciência sensorial instantânea. Estamos entrando na fase dos homens charlatães e de pouca confiança, que penso que se vocês obtiverem alguma quebra de resistência, estarão curados, sem considerar qualquer necessidade de crescimento, sem considerar o potencial real, sem considerar o gênio inato em todos vocês. Se isso se estiver tornando moda, será tão perigoso para a psicologia quanto deitar num divã durante um ano, uma década, um século. Pelo menos os danos que sofremos com a psicanálise tem pouca influência sobre o paciente, a não ser por deixarem-no cada vez mais morto. Ele era muito crítico, né? Isso não é tão prejudicial quanto uma super, super rápida, quanto a coisa super, super rápida. Os psicanalistas, pelo menos, tinham boa vontade. Devo dizer que estou muito preocupado com o que está acontecendo atualmente. Ele diz assim, ó, frequentemente essa atividade, ela acaba sendo uma prática substitutiva para uma outra falsa terapia que impede o crescimento. Ele diz assim, na gestalterapia, trabalhamos por algo mais. Estamos aqui para promover o processo de crescimento e desenvolver o potencial humano. Nós não falamos de alegria instantânea, de consciência sensorial instantânea, de cura instantânea. O processo de crescimento é um processo demorado. Não podemos apenas estalar os dedos e dizer, venha, vamos ser felizes. Vão lá! Se você quiser, pode conseguir isso com LSD, acelerando tudo, mas isso não tem nada a ver com o trabalho sincero da abordagem psiquiátrica, que eu chamo gestalterapia. Eu acho um barato, porque eu amo o Fritz. Cada vez que eu releio o livro, eu sempre encontro algumas pérolas. E é isso, gente. Às vezes, a gente pensa que a gente vai conseguir um trabalho muito rápido. E, realmente, a abordagem que a gente tem é uma abordagem que oferece respostas rápidas. E a gente tem, a neurociência tem oferecido muitas possibilidades que a gente tem integrado a toda a nossa prática. Mas a gente não pode esquecer que a gente não dá ordem ao nosso psiquismo. Eu vejo, eu acompanho pessoas que, depois de muito tempo, depois de muito tempo, depois dela sentir que ela está num terreno mais seguro, depois que o vínculo está mais estabelecido, depois que ela se sente sentida, aos poucos vai vindo num processo muito próprio de cada um, coisas difíceis que estavam lá guardadas há muito tempo. Então, é importante a gente não querer e não esperar e, às vezes, até não impedir o processo natural de que as coisas venham à tona no tempo certo. A gente não dá ordens ao nosso psiquismo. Da mesma forma que eu não digo para o meu intestino, olha, funciona agora. Funciona. Tem que ser agora, porque eu vou por uma viagem complicada, não vai ter banheiro e você tem que funcionar agora. Não funciona assim. A gente não dá ordens para os nossos óvulos, olha, amadureçam agora. São ritmos. Ritmos. E a gente precisa aprender os ritmos. Por mais que o mundo nos estimule e nos chame para sermos máquinas, mas nós somos gente com ritmo próprio. Bem-vinda à Gestalterapia.